Música Vamos lá ver se não está... Música Que lindo, um monte de drone. Os drones vão... Ai meu Deus. Os drones vão para a árvore. Ai meu Deus, meu pai está na ambulância, está perdendo. Ai que lindo. Música Estou vendo mais drone aqui. Música Seu avô está dando ambulância. Música Meu pai está dando ambulância. Música 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 Música